Pense no seu futuro glorioso. Pense no sucesso que poderá alcançar. Pense nas tantas vidas que ainda vai cantar. Pense nos troféus da sua vida. Pense nas conquistas acumuladas e mostradas um dia com imenso orgulho. Pense nos pódios que irá subir. Pense nas taças que irá erguer. Pense na aclamação de um público gigante. Pense na fama. Pense na riqueza. Pense no poder. Pense no que quer da vida. O seu cérebro é o que domina o seu corpo. É o que domina as suas ações. O que você tem dentro dele pode tornar-se a sua realidade. Crie as ideias que precisa para chegar onde quer. Estabeleça a sua linha de caminhada e pense nela. Não deixe que nada o demova dos seus motivos. Você tem que estar focado naquilo que quer.